Adivinhe a seleção com emojis. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje, vocês terão 20 segundos para adivinhar as seleções. E as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Adivinhe a seleção. Número 2. Qual é a seleção? Número 3. Você conhece essa seleção? Número 4. Adivinhe a seleção. Número 5. Qual é a seleção? Número 6. Você conhece essa seleção? Número 7. Adivinhe a seleção? Número 8 Qual é a seleção? Número 9 Você conhece essa seleção? Número 10 Adivinhe a seleção? Número 11 Qual é a seleção? Número 12 Você conhece essa seleção? Número 13 Adivinhe a seleção? Número 14 Qual é a seleção? Número 15 Você conhece essa seleção? Número 16 Número 15 Número 15 Número 15 Qual é a seleção? Número 15 Número 15 Número 15 Número 15 eledensor de chi Número 16 Número 16 Número 16 Qual é a seleção? Número 15 Número 16 Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo.